Olá, sejam bem-vindos ao Trocando Ideias, que bom que estamos juntos. O tema da nossa aula de hoje é Arte, História e Pandemia. Como assim, professor? Isso mesmo, vamos trabalhar com um artista plástico chamado Edward Monk, um artista norueguês, extremamente influenciado pela obra de Vincent van Gogh. A obra mais conhecida do Edward Monk é essa aqui, O Grito. Quem nunca ouviu, quem nunca viu essa obra, quem nunca teve contato com ela? Talvez muito poucas pessoas. Você deve já ter tido contato com essa obra num livro didático ou conhecer essa imagem de algum periódico, de alguma revista ou, de repente, de alguma reportagem. Pois bem, essa é a obra, O Grito, de Edward Monk. Nós não iremos trabalhar apenas com ela. Esta obra estará fazendo parte da nossa aula como um contraponto da segunda obra que iremos trabalhar, que é essa obra aqui, essa obra pintada por Edward Monk durante uma pandemia. Ele pintou essa obra em meio a uma pandemia, a pandemia de 1918. Em 1918, nós tivemos a grande pandemia, a mãe de todas as pandemias, quando Edward Monk pinta Depois da Gripe Espanhola. Isso mesmo. Em 1918, o mundo conheceu a terrível pandemia da gripe espanhola. Embora ela não tenha surgido na Espanha, mas ficou conhecida exatamente por quê? Porque na Espanha surgiram muitos casos, milhares de casos, pessoas foram infectadas de maneira muito rápida e não havia condições de tratamento. Mas isso não ocorreu só na Espanha. No mundo inteiro tivemos milhões de casos de gripe espanhola. A gripe se alastrou pelo mundo inteiro, infectando cerca de 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas foram infectadas. 500 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. E uma perda, uma baixa e morte entre 25 e 50 milhões de pessoas perderam suas vidas por conta da gripe espanhola. Embora ela não tenha surgido na Espanha, e é preciso que a gente tenha um entendimento de porquê que ela não surgiu na Espanha, mas leva o nome de gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma variação do vírus H1N1. Esse vírus bastante conhecido da gente, que a gente toma as vacinas todos os anos. Pois bem, houve uma mutação, uma variação desse vírus, uma mutação aleatória, e ele se transformou nessa doença mortal. Acontece que o mundo estava vivendo em guerra. Em 1918, nós estávamos aí no final da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e vai até 1918. Ou seja, um período extremamente complicado em que favoreceu a proliferação de doenças. A gripe espanhola surge... Alguns historiadores acreditam, alguns estudos historiográficos apontam três possibilidades de origem da gripe espanhola. Reino Unido, China ou Estados Unidos. Mas a teoria mais aceita é que tenha surgido no Kansas, nos Estados Unidos, numa base militar. Embora houvesse casos de infectados em Detroit também, em 1918. De março a 1918 até dezembro de 1920, a pandemia estava acontecendo em todo o mundo. Ela veio em três ondas. A primeira onda foi muito efetiva e muito grave em idosos e crianças. E a segunda grande onda afetou, pegou em cheio os jovens. Soldados na guerra estavam ali nos frontes de batalha e foram infectados e morreram aos milhares. Acontece que nenhum país do mundo queria ver o seu nome ligado a essas baixas. Então a imprensa do mundo inteiro, dos países que estavam envolvidos na guerra, era censurada e ninguém divulgava o que estava acontecendo. Na Espanha isso foi possível porque a Espanha não se envolveu diretamente com a guerra. Então ela estava, de certa forma, dentro de uma neutralidade, o que foi possível divulgar as informações. Quando as informações chegavam da Espanha com essa quantidade de mortes, hospitais de campanha, tudo que a gente vê numa grande pandemia, muita gente infectada e sem que o governo pudesse dar conta de administrar essa situação, as informações chegaram ao resto do mundo e a doença ficou conhecida como gripe espanhola. Aqui no Brasil nós sofremos bastante com a gripe espanhola. Estima-se que aqui tenham morrido 35 milhões, ou melhor, 35 mil pessoas morreram vítimas da gripe espanhola. No início foi como aconteceu com a Covid-19, com o coronavírus. Não se acreditava que a gripe chegaria ao Brasil. As pessoas estavam levando suas vidas aqui dentro da normalidade, indo à praia, discutindo, se reunindo, trabalhando normalmente. Acontece que em 1918, no mês de setembro, aportou aqui, em Salvador, em Recife e no Rio de Janeiro, um navio inglês que havia passado por Lisboa, o navio Demerara. Esse navio trouxe pessoas que estavam na guerra, combatentes que estavam na guerra, militares, e logo após algumas semanas já tínhamos muita gente sendo infectada. O fato é que, de setembro a novembro de 1918, nós tivemos um pico crescente da doença, que se espalhou rapidamente pelas principais capitais do país, sendo que Rio e São Paulo foi o seu epicentro, tendo maior quantidade de mortes, um número absurdo de mortes. Não tinha como enterrar os mortos. O Rio de Janeiro não tinha hospital para dar conta, não havia SUS, Sistema Único de Saúde, não havia nenhum sistema público de saúde que atendesse a maioria. A saúde era algo privado, de difícil acesso nessa época. O fato é que toda a vida foi comprometida, toda a vida social acabou sendo comprometida, e as pessoas não tinham onde enterrar os seus mortos, colocavam nas portas das casas, e para que o poder público, quando tivesse oportunidade, recolhesse esses corpos e fizesse o devido sepultamento. Em meio a toda essa pandemia que atingiu o Brasil em cheio, aqui em 1918, nós tivemos a morte do presidente Rodrigues Alves, que foi acometido pela doença, ele era o presidente eleito em 1918, e não chegou a tomar posse, porque foi acometido por essa doença terrível e veio a falecer. Carlos Chagas foi o responsável por trabalhar na contenção e no enfrentamento à pandemia, e estabeleceu as medidas de isolamento social muito parecidas com as que a gente está vivendo hoje. Toda a atividade cultural do país foi cessada, não havia nada que funcionasse, e as indústrias foram fechadas, as escolas foram fechadas, mas só funcionava mercearia e farmácia. Então essa foi a realidade tão terrível em que o mundo estava passando, e em meio a essa pandemia, a obra de Edvard Munch, a obra que estaremos analisando, ela foi pintada. Uma obra de características expressionistas, essa obra se encaixa dentro do expressionismo, O expressionismo foi um movimento, uma corrente das artes visuais, mas que aconteceu em todo o campo artístico moderno, nas correntes conhecidas como movimentos de vanguarda da arte moderna, esses movimentos de vanguarda da arte moderna, estão conhecidos como movimentos de vanguarda da arte moderna. Essa corrente expressionista, ela tinha como principal característica a deformação. O homem moderno, o homem expressionista, ou o homem que estava vivendo dentro desse contexto, tinha suas angústias, suas preocupações. Em meio a uma guerra, em meio a pandemias, em meio a doenças, em meio a avanços tecnológicos, em meio a toda a tragédia humana e existencial que estávamos vivendo, haviam demandas que precisavam ser expressas nas artes visuais e que não, a forma acadêmica, a forma tradicional de se produzir arte, não dava mais conta. Então, esses movimentos foram marcados pela ruptura com estruturas tradicionais, com padrões tradicionais. Então, o que percebemos nessa pintura expressionista? Nós percebemos traços firmes, nós percebemos também a deformação da própria estrutura da realidade que está sendo apresentada ali. Não há um compromisso em representar a realidade como ela é. Exatamente porque a realidade está deformada, ela está caracterizada por uma série de angústias. Na obra O Grito, de Edward Munk, nós percebemos claramente toda essa deformação. É uma figura andrógena, é uma figura que está ali envolvida num ambiente sombrio, de medo, de pavor, de pânico. E essa obra, ela transmite pra gente toda uma carga de emoção que é muito característico do movimento expressionista levantar e trazer a emoção do momento em que o artista está passando, está tentando representar. O contraponto é a obra Depois da Gripe Espanhola. Essa obra que nós estaremos analisando, que escolhemos pra essa análise, é uma obra que ele pintou em meio à pandemia. E Edward Munk foi acometido pela Gripe Espanhola e ele registra esse momento em que ele está se recuperando ali no quarto dele, convalescente, isolado socialmente. E ele está ali numa postura serena, numa postura mais que, ao mesmo tempo, é contrastada pela velocidade com que a pintura é realizada, pelos traços deformados, pelo movimento presente nas linhas e pela intensidade das cores. Comparando as duas obras, O Grito com a obra Depois da Gripe Espanhola, nós percebemos algumas semelhanças de estilo e percebemos também uma semelhança no rosto. O rosto do artista é representado de uma maneira muito semelhante à figura ali, ao personagem de O Grito. Então, de repente, teria sido um autorretrato do artista, ele estaria se autorretratando na obra O Grito. São conjecturas e são possibilidades de leituras que podemos fazer. O fato é que, nas duas obras, nós percebemos uma carga muito grande de emoção. No Grito, uma emoção mais explosiva, mas aqui na obra Depois da Gripe Espanhola, uma emoção mais... Um mar de tristeza ali, de melancolia e, ao mesmo tempo, uma serenidade que a obra transmite para a gente. Essa análise, é preciso que nós façamos essa análise antes de consumir o objeto artístico e de emitir uma opinião de que é feio, é bonito. São questões que são transversais à obra de arte. Conhecer o autor, conhecer o contexto histórico desse autor. Num vídeo anterior, onde eu falo sobre arte e cultura, eu abordei sobre essa questão de não desassociar, ou seja, de não separar a pintura do seu tempo e do seu espaço. Conhecer a obra de arte dentro do tempo e dentro do espaço em que ela foi concebida é fundamental para que possamos fazer uma análise coerente. Então, analisamos hoje a obra Depois da Gripe Espanhola, de Edward Muck, uma obra pintada em meio a uma pandemia, e que possamos extrair lições desse tempo. O Edward Muck não morreu da Gripe Espanhola, ele se recuperou, ele ficou convalescente, mas ficou bem, e depois tocou a sua vida normalmente. Assim como nós também vamos tocar nossas vidas normalmente. As lições que podemos tirar desse momento de confinamento, de isolamento social, são lições que precisamos levar adiante para a nossa vida. Veja que em meio a crise, coisas boas também acontecem. O Edward Muck pinta essa obra que estamos analisando 100 anos depois. Isso só é um aspecto artístico, mas quanto que a medicina avançou? Quanto que a medicina evoluiu depois da Gripe Espanhola? Vacinas foram desenvolvidas? O H1N1 é uma vacina que nós tomamos, a vacina contra a influenza, né? O H1N1 é uma vacina que nós tomamos periodicamente aqui no Brasil e no mundo inteiro, e que ajuda a conter esse vírus que causou todo esse rebuliço há 100 anos atrás, causando a Gripe Espanhola, que é o H1N1. Então, não tínhamos um sistema único de saúde. Então, após a pandemia de 1918, o Brasil passa a se organizar e criar um sistema que é o nosso sistema único de saúde. Ele não foi criado imediatamente depois, mas ele tem as suas origens aí, as suas primeiras discussões, e o embrião daquilo que seria o SUS no Brasil surgiu a partir de decisões tomadas depois da Gripe Espanhola. Pois bem, essa foi a análise de hoje. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula estaremos juntos com mais um Trocando Ideias. Então, essa é a nossa observação do ponto de vista da história e da arte, entender esses processos como processos que se repetem e que trazem lições e que criam, aí geram grandes vultos para a história e para a evolução da própria sociedade. Um grande abraço e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificações e compartilhar nas suas redes. É dessa forma que o Trocando Ideias vai chegar a uma quantidade maior de pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho